Bom pessoal, depois de ter andado um longo caminho ao longo desse curso com a gente, essa imersão no universo dos cafés especiais, desde falando de qualidade, de métodos, de muitas informações interessantes, nós vamos falar agora um pouquinho de como você pode iniciar a sua jornada no mundo dos cafés especiais, porque acho que em primeira impressão, ou às vezes as pessoas podem estar pensando, nossa, mas tudo parece tão complicado, isso deve ser muito caro, isso deve ser muito fora da realidade, mas não é. Nós estamos falando de um produto que está presente aí na casa de 95% dos brasileiros, e cada vez mais o café especial tem caído na graça do consumidor brasileiro. E acho que isso não vai ser diferente para você, como a gente falou algumas vezes ao longo do curso, o paladar não retrocede. Então uma vez que você começar a tomar cafés de qualidade, vai ser muito difícil com que você volte atrás. É aquele velho exemplo da cerveja, então sim, a gente tinha um mercado que tomava muito a cerveja mais ruim, de menor qualidade, mas hoje a gente está vendo aí a classe das cervejas especiais ganhar cada vez mais espaço. E o café é o mesmo caminho, a gente tem ganhado cada vez mais espaço na classe dos especiais. E como que a gente sugere que você faça essa entrada para descobrir? Primeiro, você não precisa sair buscando aquele café mais complexo, um café que é super complexo em relação à acidez, à doçura, porque esse café muitas vezes não vai estar nem adequado para o seu paladar nesse momento. A gente tem algumas opções, por exemplo, como cafés que vão acentuar a doçura, com notas de chocolate, às vezes uma nota mais amendoada, um café mais equilibrado. Esses são cafés legais aí para você começar a sua jornada, eles são cafés bem democráticos em relação à parte sensorial, não vai ter uma acidez muito gritante, que pode chegar a incomodar algumas pessoas que não têm muita afinidade com a relação da acidez, do corpo e etc. Outro ponto legal que a gente pode pensar é a torra. Porque se você está acostumado a tomar um café tradicional, extra forte, tem curiosidade, tem interesse, gostaria de desbravar um pouquinho mais, desafiar o seu paladar, o que você pode fazer? Aqui na Vero a gente tem não só um padrão de torra, a gente trabalha sempre pensando em como oferecer as melhores características, mas com mais de um padrão de torra. Então a nossa torra média escura, ela é uma torra que vai ser mais democrática para essa transição. Ela vai manter a questão da doçura, ela vai manter a questão de algumas propriedades sensoriais, mas ela vai retirar um pouquinho algumas complexidades que o café tem e que pode incomodar num primeiro momento. Então assim, essa é uma opção para quem quer fazer uma transição um pouquinho mais gradativa, sem mudar tanto a questão do hábito, do paladar e etc. Mas eu também gostaria de desafiar você, que tem interesse, que gosta de provar coisas diferentes, que está aberto aí para explorar um pouquinho mais esse universo, a testar torras mais claras. Por quê? Porque são nas torras mais claras onde você vai realmente ver a distância gritante que a gente tem de um café tradicional, extra forte, para um café especial. Então essa torra vai te proporcionar uma bebida muito mais limpa, agradável, amena, que vai te ajudar a buscar essas notas sensoriais que o café promete. Então assim, essa é uma outra forma de a gente olhar para isso, mas que assim, você vai ter, na maioria das vezes, uma experiência bem drástica de um café extra forte para esse café que já tem a torra clara. Mas eu garanto que você não vai se arrepender, depois de abrir essa porta, você não volta atrás. É muito mais gostoso, nós estamos falando de um produto que é uma fruta, e ninguém gosta de comer fruta torrada, fruta podre. Então assim, fica aí o meu desafio e a minha sugestão. E se você quiser testar na prática, nós temos um kit que foi pensado exatamente para que você viva essa experiência. Nossa, Gabriel, mas eu preciso ter todos esses equipamentos para mim poder estar no mundo do café especial, poder ter uma boa experiência? É claro que não, pessoal. Aqui na Vera a gente tem muita clareza sobre isso, e assim, esse kit a gente fez para quem realmente está disposto a mergulhar. Mas se você quiser simplesmente receber cafés inéditos de várias regiões todos os meses, a gente tem aqui também a opção do clube. Você pode começar a receber sem comprar nenhum método, você vai fazer no seu método tradicional, mas eu garanto que você vai fazer um super upgrade em relação ao café que você está tomando no dia a dia. E você pode fazer com a torra escura, média escura, ou com a torra média clara, de acordo com o seu gosto do que você quer receber na sua casa. Espero que você tenha gostado do nosso conteúdo. Os nossos kits, as nossas assinaturas, elas estão disponíveis aqui embaixo na descrição do vídeo. Então se você quiser receber o kit que a gente montou para acompanhar o curso, é só clicar aqui embaixo. Se você quiser ver os nossos planos de assinatura, montar o seu plano, o link está aqui embaixo também. E eu espero que vocês tenham gostado. E até a próxima aula. E até a próxima aula.